Agora é o seguinte, presta atenção, depois que se separa, que a gente conhece, né? Quem a gente vivia do lado, né? É assim que fala, pelo menos, né? Eu não sei. Dizem por aí, dizendo as línguas. Assim foi como uma mulher de 49 anos, que conviveu por anos com um cidadão aí, que ela percebeu que corria risco de morte. A vítima procurou ajuda na delegacia de Brasilândia, cidade vizinha aqui de Três Lagoas. Quem tem mais detalhes pra gente dessa situação macabra, esquisita, terrível, é o Alfredo Neto. Alfredo, que história é essa? Que só depois que separou que ela descobriu que o marido não era flor que se cheira. Não esconde nada. É, Rudy, no começo é amorzinho, beijinho pra cá, meu benzinho pra lá. Tá? Vem cá, meu bem. Depois, o que que cê quer? Antes cê vai, anda logo, trem, sai da frente. O pau quebrou a folha essa semana lá em Brasilândia. Uma mulher de 49 anos, que estava sendo ameaçada pelo ex-marido, após várias agressões, quis se separar. O marido não quis dar a parte dela, que era de direito. O homem pegou uma espingarda calibre 36, modificada para 38, ameaçou dar um tiro na cara da mulher. A polícia civil foi informada e decretou a prisão no homem, que foi preso dentro do serviço. O homem confessou que tinha espingarda em casa e lá o delegado Tiago Passos encontrou a espingarda, mais 63 munições calibres 38, munição especial, e o rapaz foi preso. O crime de posse irregular de arma de fogo é fiançável, mas o delegado não quis dar a fiança pra ele. Pra ele não sair da delegacia, responder fechado no presídio, para não colocar em risco a vida da vítima, já que ele está decidido a pôr fim na vida da ex-companheira pra não dividir os bens. Agora ficou pra ex-companheira aí o cuidado redobrado assim que o homem sair, porque infelizmente sabemos que ele não vai passar muito tempo lá, Rudi. Pois é, infelizmente, né Alfredo? A lei acaba sendo branda demais com esses machões, com esses valentões, né? E é absurdo, né? Ameaçar de morte a própria companheira, que aguentou o cidadão durante anos, esteve do lado dele, apoiou, cresceram juntos. Agora que não deu mais certo, o cara não quer aceitar a separação, e que se separar, não quer dividir os bens? Que fique bastante tempo lá na cadeia, que é para ele pensar nessa baita cara de pau sem vergonha que ele está aprontando e deixar a mulher dele em paz. E aí